E dando continuidade a séries de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza nestas eleições de 2020, recebemos hoje Ferruccio Feitosa do PDT. Ferruccio já foi secretário especial da Copa e saiu recentemente da Secretaria Regional 2 para estar aí à disposição do seu partido PDT. Ainda em 2012, Ferruccio fez parte da lista tríplice que resultou na escolha de Roberto Cláudio para concorrer ao cargo. Vale ressaltar que a intenção dessa nossa série de entrevistas é fazer uma discussão sobre a cidade e a relação que cada pré-candidato mantém com ela, para além do que seja a sua agenda prioritária. Quem participa com a gente hoje também é a repórter de economia do povo, Irna Cavalcante. Começa aqui dando bom dia ao pré-candidato. Olá, bom dia. Bom dia, Irna. Bom dia, Ferruccio. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Faria Júnior. Bom dia, Irna. Bom dia, Raquel. Bom dia, ouvintes. É um prazer enorme poder participar com vocês aqui desse grande programa. Ferruccio, como eu acabei de falar, você já chegou a integrar uma lista tríplice em 2012, mas o candidato escolhido acabou sendo Roberto Cláudio. O que leva você a crer que em 2020 será diferente e, mais uma vez, você não ficará de fora dessa disputa? Olha, na verdade, Ítalo, eu primeiro quero dizer que, para mim, é uma satisfação enorme compor um grupo tão seleto de pessoas que pensam o melhor da cidade de Fortaleza. Então, eu, particularmente, me sinto honrado, privilegiado em estar entre os pré-candidatos. E, como você falou, eu disputei com o Roberto, com o prefeito Roberto Cláudio e com o Salmito também, tive essa felicidade. E a prova maior de que a gente tem é um projeto para a cidade de Fortaleza e não uma candidatura pessoal, né, de uma pessoa. Na hora que o Roberto foi escolhido, no outro dia eu estava coordenando a campanha dele, porque nós entendíamos que ele era o melhor para a cidade de Fortaleza. Então, eu amo minha cidade, eu nasci aqui, quero viver toda a minha vida aqui e gosto de servir. Então, mais uma vez, estou aí entre os pré-candidatos e, se eu for escolhido, vou dar o máximo de mim. Irna? Irrúcio, o ex-ministro Ciro Gomes, ele tem falado muito na necessidade, né, de alguém que dê continuidade à política do, iniciada pelo Roberto Cláudio, mas que também possa avançar, né? Na tua avaliação hoje, o que é que ficou faltando, o que é que não funcionou na gestão do Roberto Cláudio e que precisaria corrigir o rumo agora? Primeiro, o que a gente tem que deixar muito claro é o seguinte, claro que o Roberto, ele fez uma administração espetacular, né, não é por acaso que ele é escolhido como o melhor e o maior prefeito da história de Fortaleza e um dos melhores do Brasil. Mas o fato é que a gente está como proposta, eu mesmo, particularmente, se for escolhido, eu tenho como meta o seguinte, os desafios de Fortaleza e a desigualdade é muito grande. Não se resolve as coisas em apenas oito anos. O Roberto, ele deu um avanço, iniciou um projeto que nós temos de governo para a cidade de Fortaleza, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas o que nós temos que assegurar é as conquistas que nós conseguimos com o Roberto. Nós não podemos temer de jeito nenhum que a cidade seja administrada por gente amador, que não conhece a administração, que nunca trouxe nenhum projeto para a cidade de Fortaleza, que já permeou por todas as casas legislativas, que não trouxe projeto nenhum para Fortaleza, que não traz absolutamente nada, que trabalhou foi para aterrorizar a população. Então, imagine o seguinte, o exemplo do governo federal, que tem lá um general cuidando da saúde, já pensou aqui aparelhar a Prefeitura de Fortaleza com amadores, com pessoas que participam, inclusive, de greves que são ilegais, que ferem a nossa Constituição. Nós precisamos de gente profissional, técnico, que cuidem da cidade. Então, tem o bilhete único, que eu, por exemplo, quero não só garantir o bilhete único, mas melhorar, que a gente possa transformar o cartão do bilhete único em um cartão onde a pessoa possa receber o seu salário e ali se tornar um cartão de débito, onde ele possa não só comprar a passagem de ônibus, integrando com os outros modais, mas também possa ali ele garantir que pode comprar na bodega perto da sua casa, que ele possa pagar ali algumas contas com aquele cartão. Quero empoderar mais ainda o bilhete único para citar apenas uma das grandes conquistas que a gente tem que garantir. Nós não podemos, de jeito nenhum, correr o risco de entregar os destinos da nossa cidade, que nós tanto amamos, a gente que não conhece a cidade, não conhece a administração da cidade, gestão e cuidado com o dinheiro público, com amadurismo, de forma alguma. Eu não posso aceitar isso. Pré-candidato, ontem na reabertura dos trabalhos legislativos, trabalhos presenciais na Câmara Municipal, o prefeito Roberto Claudio foi cobrado a dar explicações sobre um áudio vazado em que o deputado estadual Bruno Gonçalves oferece milhões em recursos a um outro político, tentando atraí-lo para a base aliada do prefeito Roberto Claudio. Foi uma cobrança, inclusive, do vereador Márcio Martins. O senhor acha que o prefeito deve explicações em relação a esse caso? Você já imaginou se o prefeito Roberto Claudio for dar a explicação de quem alguém, por acaso, falou, e aí supostamente no nome dele e tudo. Isso é brincadeira. Não tem aqui sequer um processo do Ministério Público, nada. Ao contrário, a cidade de Fortaleza está entre as quatro cidades mais transparentes que existem no Brasil. Aí pega um rapaz que quer mostrar uma intimidade que não existe, num papo sem perna e cabeça. Pelo amor de Deus, eu acho que não cabe realmente a explicação do prefeito, porque se ele fosse explicar quem fala supostamente no nome dele de coisas absurdas, daí a oposição não tem o que falar, não quer reconhecer as grandes conquistas e o exemplo que é a administração do Roberto Claudio fica inventando factóides, mas, pelo amor de Deus. Então, o senhor acha que caso tenha existido um erro, foi só a questão de Bruno Gonçalves, não tem nenhuma ligação com o prefeito? Olha, é um garoto jovem, tem que olhar, desculpa aí a família, mas é imaturo e que quis mostrar uma intimidade que, na prática, não existe. É um negócio assim, sem nem pé nem cabeça. Então, não merece nenhum esclarecimento realmente do gestor público municipal, o maior gestor da nossa cidade, o homem que está se preocupando com pandemias, se preocupando aqui em dar uma melhor qualidade e dignidade à população, se preocupar com um áudio que alguém fala e supõe, mete o nome dele num assunto sem pé nem cabeça, não tem o menor sentido. Entendo que o caso, só para completar, que o caso está sendo investigado pelo Ministério Público. Ótimo, porque aí, com certeza, a gente vai ver que não tem nenhum cabimento, que não tem nenhuma relação, nenhuma relação com o nosso grupo político zero. Rússio, a pandemia exigiu um aumento significativo de gastos, sobretudo em educação, de várias medidas, educação não, em saúde, e, ao mesmo tempo, houve uma queda na arrecadação própria do município. Em abril, essa queda chegou a ser de quase 20%. Agora está um pouco menor, mas ainda é aquém do que se tinha no ano passado. Dentro desse contexto, o que o senhor pretende, caso venha a ser um escolhido pelo seu partido, para contornar essa questão da questão fiscal do município, para melhorar a arrecadação? Como é que o senhor pretende agir nesse sentido? Veja bem, Ilda, nós temos aqui uma gestão fiscal espetacular, que é exemplo no Brasil. Veja que nós crescemos a arrecadação da cidade de Fortaleza, fomos a terceira capital que mais cresceu a arrecadação das capitais. Então, nós aumentamos a nossa receita corrente líquida, e isso, inclusive, trouxe um conforto maior para a Prefeitura de Fortaleza, porque você sabe que todos os gastos que a gente tem que fazer, ou empréstimos que nós vamos tomar, a nossa capacidade de endividamento está em cima da receita corrente líquida. Então, portanto, hoje a receita corrente líquida da cidade de Fortaleza é 8,2 bilhões de reais. Portanto, o nosso endividamento só é 7%. Nós temos, portanto, uma capacidade enorme de endividamento. Mas o fato é que é o seguinte, segundo estudos que desenho, nós vamos aí, estamos prestes a entrar na pior crise da história do Brasil. Tem estudiosos que dizem que nós vamos ter uma queda do PIB de 6,5% do PIB no Brasil, que nós vamos voltar aí à década de 1940, e que as pessoas vão viver como se estivessem no ano de 2008. Então, a minha ideia, eu inclusive tive agora a oportunidade na live com os colegas pré-candidatos do PDT, de dizer, nós temos aqui dois grandes potenciais que a gente tem que explorar. Primeiro, nós temos uma orla de 34 quilômetros, que sai lá da Barra do Ceará até a Sabiaguaba. Nós temos que, já que a gestão da orla hoje passou para o município, saiu do governo federal para o município, a ideia é criar uma agência de desenvolvimento da economia do mar, para que a gente, quando a gente fala de economia do mar, é tudo aquilo que está ligado diretamente ao mar e indiretamente, que está ali no litoral. Que aí a gente fala de turismo, da própria pesca, mas fala do turismo, fala de lazer, de esporte, a questão imobiliária, indústrias que trabalham com embarcações, enfim, é uma série de coisas que são importantes para a nossa economia. Então, é criar essa agência com independência financeira, que ela vai ter arrecadação própria, com bons técnicos para trabalhar os potenciais que nós temos no nosso litoral, gerando emprego e renda para a nossa gente. E para outro ponto que eu acho primordial, é exatamente esses cabos de fibra ótica, que são responsáveis pela velocidade de internet, que entram aqui em Fortaleza, 14 cabos, cabos desses de fibra ótica, e nós não estamos aproveitando. E a minha ideia é aproveitar melhor isso. E aproveitar como? É fazer com que as empresas donas dos cabos, elas coloquem aqui, desenvolvam aqui laboratórios de desenvolvimento e pesquisa, junto com as nossas academias, para que a gente possa qualificar a mão de obra e atrair mais empresas de tecnologia para cá, e também fazer as grandes empresas globais, como Google, Amazon, Apple e Microsoft, para se instalar aqui, porque eles precisam de internet de qualidade, e aqui é a melhor, porque entra em Fortaleza e é distribuído para todo o resto do Brasil e da América do Sul. Então, a nossa ideia é localizar isso. Ferruso, a gente precisa agora fazer o intervalo, é bem rapidinho. Voltamos já já, entrevistando o pré-candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza, Ferruso Feitosa. Fiz 2020. Estamos de volta, recebendo o pré-candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza, Ferruso Feitosa. Ele que é um dos cinco pré-candidatos do PDT à Prefeitura de Fortaleza. Lembrando que o nosso ouvinte pode participar dessa entrevista, mandando a sua pergunta via WhatsApp para 981-66-5589. Você pode participar também aqui pelas nossas redes sociais. Nosso programa também é transmitido pelo Facebook, na página do portal O Povo Online, também na página da rádio O Povo CBN. Ferruso, no bloco anterior, você apresentou algumas propostas interessantes. A primeira é transformar o cartão do bilhete único num cartão também de crédito e débito, propostas para explorar melhor economicamente o nosso litoral, a questão também das fibras óticas. Além dessas ideias, o que você traz de novidade, de proposta inovadora, diferente, aqui para Fortaleza? Olha, eu queria que até mesmo ainda nessa linha da questão do cinturão, da questão da internet, nós aqui somos testemunhas. As empresas que oferecem internet na cidade de Fortaleza não têm interesse nenhum de ir para a periferia, porque não dá lucratividade para eles e termina a periferia desassistida com internet. Então, o desejo nosso é fazer, ao exemplo do que foi feito no estado do Ceará, fazer o cinturão digital de Fortaleza, onde a gente aí facilite para a gente levar uma internet de qualidade para a periferia, para as pessoas poderem ter ali condições de se globalizar cada vez mais e estar antenado com o mundo. A gente ter condições de fazer telemedicina, que é importante, é você criar ali um cadastro único e um prontuário do paciente, porque hoje o que acontece é que ele é atendido lá no Frotinha e quando ele é transferido lá para o JF, tem que, se ele tiver feito exame no Frotinha, ele tem que repetir os exames tudinho lá no JF, porque não tem exatamente essa conectividade para saber quais foram os exames. Então, tudo isso é curto. Então, fazer telemedicina e também levar a internet para todas as escolas da cidade de Fortaleza, porque somente com essas oportunidades para nossas crianças, saindo de uma grade curricular, indo para uma grade extracurricular, nós temos que trabalhar aí as nossas crianças é na questão da liderança, da criatividade, do empreendedorismo, da robótica, desenvolvimento de aplicativo. Então, é isso que a gente tem que estimular. Então, além disso, nós temos que, aqui o nosso litoral, que eu falei também, fauneabilidade das nossas praias, a gente tem que avançar com isso. E como há aí uma grande rede de ciclofaixas e de ciclovias, que aumentou, e nós chegamos hoje a 300 quilômetros de ciclofaixa e de ciclovia, a gente tem que arborizar mais ainda, fazer um grande plano de Fortaleza Verde, arborizando para estimular cada vez mais as pessoas a usarem esse modal de transporte, que é a bicicleta, porque a gente, quando fala de mobilidade, não pode pensar só no carro. E os pedestres utilizarem mais a cidade de Fortaleza. Ferruça, agora a Raquel tem uma questão de um ouvinte. Raquel. Bom, enquanto secretário da Regional 2, nosso ouvinte Félix Forneron pergunta sobre a feira da Avenida Beira Mar, previsões, e aproveita, o senhor pode continuar falando sobre a previsão das obras na região. Olha, Raquel, eu fico feliz e agradeço aí ao Félix pelo seguinte, porque a Beira Mar, embora as pessoas digam, ah, tá na Regional 2 e tal. A Beira Mar não é. Por isso que a gente chama de Beira Mar de todos. Ela é de todos os fortalezenses, até mesmo porque quem comercializa lá todos os dias é o camarada lá do Bom Jardim, é da Barra do Ceará, é do Canidezinho, é do Barroso, é do Castelão, enfim, é do Pirambo. E de todas as localidades, o sujeito vem para comercializar na Beira Mar. E eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito Roberto Claudio, que ele mandou para a Câmara Municipal uma lei e ele depois sancionou, que foi regulamentando a atividade de quem trabalha na Beira Mar, principalmente na feirinha de artesanato, que já funcionava há mais de 30 anos, mais de 30 anos, e eu defendi isso, o prefeito Roberto Claudio mandou para a Câmara Municipal e foi aprovado e sancionado, dando a eles a garantia e o documento, documento onde ele agora tem a segurança de que ele é um feirante da feirinha de artesanato. E a nossa meta é, se Deus quiser, a gente entregar a obra da Beira Mar em outubro desse ano, ela totalmente requalificada, porque é uma obra que tratou de drenagem e saneamento, esgotamento sanitário, nova pavimentação, calçadão novo, quiosque novos, enfim, muita coisa. Ferrucio, você falou, fez aí uma referência à Beira Mar e mais cedo também a questão de como explorar o litoral. Mas o turismo foi um dos setores mais afetados por conta da crise, da pandemia, os setores ainda não voltaram, não retomaram, assim, efetivamente. O que o senhor pensa, assim, para reestruturar o turismo na região, nesse novo momento, nessa nova condição? Como é que vocês pretendem aí reativar o turismo, reestruturar o turismo na capital? Hoje nós vivemos um problema na cidade de Fortaleza. O que que é? Aqui a Fortaleza está sendo uma cidade de passagem, porque as pessoas estão chegando em Fortaleza, infelizmente, como não tem tantos atrativos, está correndo para as praias aqui na nossa região metropolitana, tanto para o lado leste como o oeste da nossa cidade, ou seja, da região metropolitana. Então, o que nós temos é que criar algumas questões atrativas, e isso eu vou dialogar muito com o pessoal do turismo, até mesmo, porque tem uma relação pessoal com muitos deles, até porque quando fui secretário da Copa, que a gente trabalhou muito a questão do turismo e divulgar a cidade de Fortaleza, porque o fato é que não era conhecida antes da Copa, e nós tornamos ela mundialmente conhecida, é tanto que nós saímos de quatro voos internacionais semanais, para, dependendo da época, até 48 voos internacionais. Então, tudo isso potencializou a cidade de Fortaleza. Então, nós vamos ter que criar, juntamente com eles, atrativos para que as pessoas possam permanecer mais na cidade de Fortaleza. Candidato, gostaria muito de agradecer a sua participação nessa segunda entrevista, já entrevistamos o senhor em outra oportunidade, e até breve, com certeza, estaremos aqui em outras vezes, conversando sobre a cidade, falando um pouco sobre essa disputa. Eu é que agradeço a todos vocês, e se Deus me der a oportunidade de ser prefeito da cidade de Fortaleza, podem ter a certeza do seguinte, eu não estarei fazendo um governo de continuidade, mas sim um governo inovador, botando em prática, garantindo aquilo que o Roberto conquistou, que é a conquista da população, mas inovando, criando e trabalhando firmemente para deixar as pessoas numa situação mais confortável e mais digna. Muito bem, conversamos agora com o pré-candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza, ex-secretário Serrúcio Feitosa, amanhã tem mais entrevista, a gente vai conversar com o deputado estadual Heitor Ferrer do Solidariedade.